Ha-ha! 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 Ha-ha-ha! Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo aqui nas... Como que eu ia falar? É no perfil do Gori? Na página do Gori? No canal do Gori? Eu não sei, eu não sei. Nós estamos chegando nas interneticas pra trazer pra vocês os acontecimentos de hoje, quinta-feira. Hoje é dia 12 de setembro. O ano é 2024. Estamos na década de 2020, no século XXI, vivendo o terceiro milênio. Hoje tem Alegria Sertaneja. Quer dizer, todos esses dias da semana teve Alegria Sertaneja. É que deu problema de fazer com o negócio dos vídeos. Porque tem umas gravação aqui, gravação ali, um programa aqui, outra coisa ali. Uma correria aqui, uma correria ali. Então ficou meio coisado de fazer o programa. Mas hoje tem Alegria Sertaneja Quinta da Viola, tá bom? Hoje tem a Quinta da Viola. Pra você que gosta de modão, de música coisada, tem a Quinta da Viola pra você no Alegria Sertaneja Ultra Arte Comunicação Visual. Tem também JD Peças e Serviços, Bauru Céu e Herba Mate Terêncio, SOS Baterias Bauru, Circuit Motos e, claro, Aldo Pinturas e Pequenos Reparos em Sol. Você tá vendo em algum lugar da tela aí? Seja na tela quadrada, na tela comprida, na tela coisadinha. Você está vendo os nossos patrocinadores passando aí às vezes, ok? Quer saber mais detalhes dos nossos apoiadores e patrocinadores? Ouça o programa Alegria Sertaneja todos os dias das quatro às seis da tarde com muito modão pra vocês na 87FM. www.87fmbauru.com.br Tu nem em Rádios Net. E pra participar do nosso programa também em algum lugar da tela tem o nosso WhatsApp 3206-8587, o nosso código é o 14, ok? Gente, esses dias, que dia que foi? Segunda, terça e quarta eu não fiz vídeo porque... Não deu tempo, gente, não deu tempo. Não deu tempo pra fazer o vídeo. Esse vídeo, por mais curto que ele seja, por mais nada a ver que ele seja, dá trabalho. Dá trabalho pra escrever. Escrever não, né? É só copiar os negócios da internet. Depois tem que gravar, tem que preparar as luzes. Eu estou hoje no estúdio 3, tá? Nós temos três estúdios. Três. O estúdio 1, o estúdio 27 e o estúdio 3. Aí eu pulei pro 27 porque eu gosto do 27. 27? 27? Não é 11, é 11. Eu gosto do 11. Era pra ser dois números, mas não dá pra pôr dois números. Vou pôr 1113 no... 1117 no estúdio. Não dá. 1, 1117 e estúdio 3. Aí não dá certo, né? Não dá certo. Vamos lá? Hoje é o dia 255 e o 256. Faltam... Não marquei. Eu não marquei. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Terça-feira faltava 112. Terça 112. E por que que eu marquei 12 aqui? Ah, tá certo. Terça 112. Dia 11, 111. E hoje... Espera aí. 110. Ah, eu não sei. Vai. Vocês veem aí escrever pra mim. A Neide Faria. Força. Dá uma força pra nós aí. Ok. 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 No ano de 1911, inauguração do Teatro Municipal de São Paulo, né? E ele começou com um trecho da leitura da obra-ópera O Guarani, do Carlos Gomes. A obra-ópera O Guarani tem um negócio italiano, dois caras que escreveu, aí coisou. Olha, gente, é um ruro que eu vou falar a verdade pra vocês. E depois passou pra uma peça do negócio do Hamlet. O Hamlet? Quem que é do Hamlet? Ambroise Thomas. Ambroise. Eu gosto de falar Ambroise. Não é Ambroise. Ambroise. É Ambroise Thomas. Eu acho que é Ambroise. Em 1936, inaugurada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Foi inaugurada num dia como hoje, no ano de 1936. Ela teve uma época de ouro meio curta. Mas ela foi interessante para a divulgação do rádio, pra muitas coisas que aconteceram no rádio e que acontecem até hoje no rádio, graças à Rádio Nacional. Horário de programa determinado, um programa desse é esse horário, aquele programa é esse. Muita coisa começou na Rádio Nacional. Em 1940, pinturas rupestres são descobertas, hein? Eu não sei. Ó, eu escrevi isso daqui só por causa dessa palavra. Eu não sei como que fala. Eu vou falar de um jeito aqui, talvez eu não sei o que é. É lá na França, ó. LASCAUX, tá? L-A-S-C-A-U-X. Eu acho que fala LASCOU. LASCOU. É, LASCOU. LASCOU, hein? LASCOU. Em 1977, o ativista sul-africano antiapartheid Steve Biko morre sob custódia da polícia. A polícia pegou ele, deu-lhe uns catiripapo, bateu na cabeça. Bateu, 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 bateu. Amarrou ele na grade lá e deixou. Andou com o carro lá, com ele quase pelado em cima do carro. E ele morreu. Aí os homens falaram assim, não, não. É que ele fez greve de fome, não sei o que. Mas, gente, já tinha autópsia em 1977. Autópsia falou assim, não, 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 não. Ele levou uns tapas. Ele levou uns tapas e não foi tapa qualquer. Ele levou uns tapas assim de um cara que nem o Hulk, mais ou menos. Que nem o He-Man. É, foi esses caras que bateu nele. Então, aí deu problema. Tem um amigo dele que era jornalista, começou a falar, falar, falar. Ixi, embaçou. O cara teve até que ir embora da África. Acho que foi pra França ou pra Itália, uma coisa assim. Teve que fazer vazar com os caras. Queria capetar ele também. Queria fazer ele morrer de greve e de fome também. Tadinho, tadinho. Calma, calma, querido, calma. Calma, calma, calma. E, pra fechar, em 1981, inauguração do Memorial JK em Brasília. Memorial. Por que vocês não tem o negócio de memorial? Nada a ver, né? Nada a ver ou tudo a ver? Tudo a ver? Tudo a ver? Beleza, beleza. Tudo a ver. Então, beleza. Tudo a ver. Hoje seria aniversário do Antônio Vicente Felipe Celestino. É, o Antônio Celestino. Que nasceu em 1894 e foi para o Beleléu em 1968. O título, o codinome dele era A Voz Orgulho do Brasil. Era, não é, né? Porque os dias dele tá aí ainda, tá? Coisa? Então, tá uma coisada. Hoje é aniversário de Beleléu de outro cantor. Eu peguei dois cantores hoje aqui. O Vicente Celestino e o Johnny Cash. Johnny R Cash. Eu fui lá e eu não achei o R. Esse R, o que que é? Esse é Johnny Roberto Cash? Johnny Robert Cash? Eu não sei. Johnny Cash. Ele que nasceu em 1932 e foi para o Beleléu num dia como hoje, no ano de 2003. Cantor, compositor, country americano. O Vicente Celestino foi cantor e compositor brasileiro. Hoje é dia mundial do crochê. Ah, dia mundial do crochê, querido. Parabéns, crochê. Oh, grande crochê. Eu conheço alguém que tem um apelido de crochê, não. Hoje não pode mais dar apelido para as pessoas, né? É, antes eu colocava apelido. Não era nem por maldade. Era só para, né? Saber quem é quem. Quando você falava assim, a vez o nome da pessoa era coisado. Eu tinha um amigo que chamava Herbert, né? Nunca eu acertava falar o nome dele de Herbert ou Herbert. É, mas não tinha apelido nem. Não tinha apelido. O irmão dele tinha. O irmão dele, o nome era mais fácil. Era Ricardo, mas não era chamado de Narigudo, porque o nariz dele era coisado. Hoje não pode mais, hein? Hoje não pode mais. Por favor, molecadinha que está vendo o vídeo, não pode pôr apelido dos outros. Eu sei que você expõe, mas não pode. É um dia do programador em anos bissexto. Ó, eu escrevi isso daqui só por essa peculiaridade. Isso é na Rússia. Hoje é dia do programador, mas só em anos bissexto na Rússia. Em ano bissexto é o dia do programador. Quando é ano bissexto, não tem dia do programador. Programador, vocês que se danem, vocês que se lasquem. E no Brasil, hoje é dia do urologista, médico muito importante aí para evitar certas coisas, tipo, para identificar. É ele. Eu não sei ele, hein? Se eu falar besteira aí, vocês me arrumam. Que coisa, não vou dar próstata aí, porque tem muita gente que morre de câncer de próstata. E os caras que não querem ir no médico, porque vai coisar com o dedo e pá, ele fica coisando, mas depois morre definhando aí por causa do câncer da próstata. Por favor, vai no médico, hein? Faça aí a sua... a manutenção aí, coisado. Hoje é dia do operador de rastreamento, que eu não sei o que é. Eu ia pesquisar, eu esqueci. E dia nacional da recriação. Dia de brincar. Recriação é brincadeira, né? Dia nacional da recriação. Vamos brincar, molecada! Vamos brincar, gente! Vamos brincar, vamos nos divertir e vamos embora, porque daqui a pouquinho tem o programa Alegria Sertaneja, na 87FM, com Ultra Arte Comunicação, JD Peças e Serviços, BauruCéu, A Loja do Nelsinho e Herba Mate Terêncio, SOS Baterias Bauru, Circuit Motors, a primeira opção dos Amantes em Duas Rodas e Aldo Pinturas e Pequenos Reparos, que deixa tudo ao seu redor ainda mais bonito. Eu vou ficando por aqui. Hoje, Quinta da Viola, só música clássica, só clássico pra você no Alegria Sertaneja, que vem depois do Sucesso do Brasil com Caio Santos e Valsantos e antes da Hora da Ave Maria e do Giro Esportivo. Quinta-feira, dia 12 de setembro. Eu me despeço e fico por aqui, ok? Ok! Fui!